Em Marabá, o primeiro encontro com os músicos locais foi no Teatro Cine Marrocos. A oficina foi ministrada por Angélica Alves. Desde agosto, agosto do ano passado? Não, não. Desse ano, você está de parabéns. Você é muito corajosa. Ela interagiu com os alunos e deu dicas importantes, principalmente para aqueles que estão apenas começando no mundo da música. Esse trabalho educacional vem em paralelo com a vinda da Orquestra Sinfônica Brasileira aqui na cidade de Marabá, a convite da Vale. Então nós potencializamos nossa vinda trazendo algumas atividades educacionais. O grande concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira acontece nesta quarta-feira à noite no Auditório Leonardo da Vinci, na Faculdade Metropolitana. Vai ser apresentado três peças, uma de Vila Lobos, o famoso prelúdio da Baquiana número 4. Nós vamos ter duas peças de Johann Sebastian Bach, o grande nome do barroco na história da música e uma peça de um compositor contemporâneo carioca, Hernani Aguiar, que são os quatro momentos opus 3. Temos um solo de violino e um solo de oboé. A gente espera que o povo de Marabá tenha um bom momento musical junto com a Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira.